Olá gente, Lucas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje vamos aprender a como tocar o louvor memorial Eu não sei se foi ela que escreveu ou não Mas vamos nos basear aqui na versão da cantora Jéssica Curione Eu espero que vocês gostem Se você gostar, por favor, deixa aquele like pra dar aquela força pra gente Aqui na descrição também tem um link Que eu falo três dicas pra como tocar de ouvido Então vale a pena também dar uma olhadinha aí na descrição, tá? E eu vou tentar também colocar outros links aí que podem te ajudar, tá? Um deles também é pra você receber no seu WhatsApp o link de um vídeo Que eu falo sobre fazer pestana, né? Esse louvor aqui tem pestana Então se você tem dificuldade com pestana Talvez esse vídeo também pode te ajudar, tá bom? Vamos lá então Bom, como eu geralmente falo nos vídeos A batida dos acordes vão aparecer aí na tela pra vocês acompanharem O tom aqui em Ré maior, tá? Que é o tom original Depois sobe o tom, mas na hora de subir o tom a gente vai subir também aqui no louvor E eu vou tocar no tom original, mas eu vou cantar uma oitava abaixo, tá? Ou seja, com a voz mais grave Vamos lá No céu tem um memorial e lá tem o seu nome Com anotações de tudo que plantou Então fique em paz Pode me parar nessa Continue cultivando e vai florescer Se acaso um dia você esquecer Já está programado Vai acontecer Não importa quem se esquecer Quem guardou a femente foi Deus E no tempo certo vai dar mais que certo Crescerá até no seu deserto Já é Se Deus quem prometeu continuar de pé Confia na promessa Vem o que vier Só não desista nunca de plantar Já é O tempo da colheita pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou Uma nova história você viverá Nunca pare de plantar Não importa quem se esquecer Não importa quem se esquecer Quem guardou a femente foi Deus E no tempo certo vai dar mais que certo Crescerá até no seu deserto Já é Se Deus quem prometeu continuar de pé Confia na promessa Vem o que vier Só não desista nunca de plantar Já é O tempo da colheita pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou Com lágrimas nos olhos você semeou Uma nova história você viverá Nunca pare de plantar Quem guardou a semente foi o campo Deus Ele te escolheu Ai quem diz que é o seu fim A história não acaba assim E no memorial seu nome anotou Ele te chamou É agora É agora A hora chegou Já é Se Deus quem prometeu continuar de pé Confia na promessa nem o que vier Só não desista nunca de plantar Já é O tempo da colheita pra você chegou Com lágrimas nos olhos você semeou Com uma nova história você viverá Nunca pare de plantar Nunca pare de plantar Desse lado aqui vai aparecer Mais uma sugestão de vídeo pra você E se você ainda não é inscrito aqui no canal Também vai aparecer no círculo verde Desse lado aqui Ai você vai clicar no círculo verde Vai aparecer a opção de se inscrever Ai você vai se inscrever no canal Clicar no sininho E ativar também todas as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal Tá bom? Se você gostou desse vídeo Também deixa aquele like Pra dar aquela força pra gente E eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau gente